A sugestão dessa noite é um rosê português da Casa Agrícola Portugal, da região do Otejo, com safra 2019, terroecólico 12%, da casta ou uva aragonês de origem espanhola. A temperatura que se usa no vinho rosê vai ser entre 8 a 10 graus, muito agradável para o nosso verão de Patinga. Ele tem um aroma fantástico de morangos maduros e um para frutas secas. Em boca, ele é agradável, bem sutil, com acidez ótima, que enche a sua boca d'água, que vai te pedir uma harmonização fantástica com peixes ou frutos do mar em geral. Uma salada ao seu gosto. Esse rótulo você vai encontrar em todas as nossas lojas da rede Coelho Diniz. Coelho Diniz, sem comparação. Coelho Diniz.